Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar uma maneira que tem me facilitado ter muito mais suculentas em um curto espaço de tempo Eu também reproduzo e conheço a técnica de reprodução pelas folhas Mas essa que eu utilizo também, ela me permite ter mais suculentas Pra você que quer vender suculentas e ter uma renda extra Essa é a melhor forma que você pode estar fazendo pra isso também É a que tem sido mais rápida e me dado mais retorno em questão de crescimento de mudas de suculentas Então vamos lá, o que você vai precisar? Hoje a gente vai precisar de um pouco de canela Aquelas canelas em pó Que a gente compra no supermercado mesmo, deixa eu ver aqui se tá vendo Canela em pó Eu coloquei numa vasilhinha E uma tesourinha de poda Você pode usar também Aqui ó Você pode usar também estilete, tá? Faca, canivete Mas eu recomendo que estejam bem afiados Pra não comer a suculenta Quando eu falo comer, gente, é machucar Porque aqui a gente fala comer, aqui em Minas Gerais Pra não comer a suculenta Mas é machucar, tá bom? Então vamos lá O que a gente vai fazer? E o que eu utilizo? Qual é a técnica que eu estou utilizando no momento? Eu vou mostrar pra vocês algumas E vou dar alguns exemplos depois de como esses mudos ficaram Ok? Aqui ó Essa técnica que eu estou utilizando É a da brotação Tá vendo? Isso daqui que deu foi broto Essa aqui é uma equeveria E caso vocês queiram também saber o nome das plantas Eu vou deixar aqui embaixo Tá bom? Então não se preocupem Eu não vou falar Porque às vezes falando É mais difícil de encontrar o nome da planta Então eu vou deixar aqui embaixo E vocês conseguem achar Aqui Essa aqui é uma equeveria Tá? E essa equeveria O que aconteceu com ela? Ela estiolou O que é estiolar? Vou mostrar pra vocês antes de explicar o que é estiolar Depois eu faço um vídeo somente disso Estiolar é isso Equeverias normais Elas não ficam desse tamanho Elas não esticam Elas não tem o caule grande Como outras plantas Então essas equeverias Estão estioladas Tá bom? O normal de uma equeveria É isso aqui Tá? Elas ficam em forma de roseta Em uma forma aberta Bem bonita Tá? Então esse é o normal O normal dessa perle É essa aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Então Eu deixei essa equeveria Estiolar De propósito E como é que eu fiz isso? Equeverias gostam muito Mas muito De sol Então Eu deixo ela na sombra Por um tempo E ela vai crescendo E é muito rápido Tá? Esse processo é muito rápido E ela vai crescendo E ficando com o caule esticado E com as folhas separadas Tá vendo? Outra característica do estiolamento As folhas ficam muito separadas E o que causa estiolamento É a falta de sol E adubo com muito nitrogênio Então elas crescem muito rápido E não conseguem acompanhar O crescimento da planta E fica esse espaço Aí o que acontece? Essa daqui estiolou Mas equeverias Quando elas estiolam Você deixa o caule delas Aqui, ó Eu vou tentar chegar O mais próximo possível Pra vocês verem Tá vendo? Que deu muita muda aqui Muita muda Então essas mudas A gente chama de brotação Tá bom? E essas mudas Crescem muito rápido Viu, gente? Tá vendo? Aqui tem muita Eu tenho que tirar Eu vou tirando E no momento Que você vai tirando Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A partir do momento Que você vai tirando Vai crescendo mais Tá? Até muitas vezes No mesmo lugar Que você tirou Então o que você vai fazer? Quando tirar Essas mudas Aqui, ó A gente tira Essas que estão secas Deixa eu ver Se tá dando pra ver Aqui, ó Eu vou tirar Aqui E o galho dela Já é bem forte Algumas já vêm Bem enraizadas, tá? Aqui, ó Eu vou tirar Pra mostrar pra vocês Como tá Vou tirar até com a mão Que dá Ó Então, gente Eu arranquei Tá? Isso aqui Porque acabou de quebrar Que eu deixei cair Mas não importa, não Eu arranquei Tá vendo? Tem umas folhinhas secas Aqui Ela já vem com raiz, ó Tem uma raiz branquinha Saindo Aí, ó Ela já vem com raiz Então a partir do momento Que você colocar ela na terra Ela já vai começar a crescer Porque já tá enraizada Ó Tá vendo? Então O que que você vai fazer? Aqui, ó Essa parte quebradinha aqui Passa na canela sempre Se não tiver canela Pode ser própolis Tá? Própolis também é antifungicida E antibactericida E vai colocar na terra Eu não vou plantar aqui Eu vou fazer uma terra nova Hoje eu vou trocar a terra De todas as minhas suculentas Mas aqui é só uma demonstração Tá bom? Aí eu vou deixar aqui Pra depois lembrar Então deixa Você pode deixar Tem muita gente que pergunta Posso deixar de um dia pro outro? Porque eu tenho medo De colocar na terra no mesmo dia Pode Pode deixar cicatrizar Eu não deixo Porque eu nunca tive problema De apodrecer Colocando diretamente na terra No mesmo dia Mas você pode fazer isso Tranquilamente Tá? Até porque aquela ali Já tem raiz Então eu fico mais tranquila também Mas você pode fazer isso Então Esse foi o primeiro exemplo Esses brotamentos Aqui Essa aqui é velha Eu vou decapitar ela Que é o segundo método Que eu utilizo Pra ter suculentas mais rápido Decapitação Essa daqui Eu não vou decapitar hoje Mas eu vou mostrar Como se faz E vou fazer com outros Também pra vocês entenderem Tá? Gente Explicando Porque eu não vou fazer Com essas Essa e essa Porque Elas são prestes a dar flor Tá bom? Então A planta fica mais sensível Quando ela tá pra dar flor Porque planta Gasta muita energia Pra dar flor Fruto E pode prejudicar A planta Sabe? No caso Prejudicar A suculenta Então Eu não vou Decapitar hoje Essas duas Essa aqui é a mesma coisa Gente Esses pontinhos aqui Que vocês podem ver É fungo Tá bom? Que deu Choveu muito Agora eu tô fazendo Tratamento com ela E olha aqui Tá dando flor Então eu não posso Decapitar ela agora Já tem outro ponto ali Dando flor também Mas aqui é a mesma coisa Tá vendo? Os brotos Esses brotos aqui Eu já posso tirar E passar pra outro vaso Tá vendo? Ela estiolou Que foi O que? Aquele esticamento No caso dessa aqui Ela ficou na sombra Por muito tempo E eu já posso tirar Esses brotos Que eu vou fazer mais tarde Como eu demonstrei Naquela primeira vez Tá? Posso até demonstrar De novo aqui pra vocês Então É É isso E no caso A decapitação Consiste em você Cortar esse ramo Principal aqui Ó O ramo principal Deixar um pedacinho Dele Passar a canela E Deixar Na terra Colocar na terra Que ele vai enraizar Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Agora como eu faço Eu vou fazer um vídeo Só de decapitação Também Então gente Eu vou demonstrar Com essas duas plantas Um é um cacto Que é o cacto Rabo de macaco Que todo mundo conhece Esse aqui é um cedo Tá bom? Esse cedo É normal ele crescer E ficar esticado assim É normal ele crescer E ficar esticado assim O que não é normal Pra essa planta É São essas raízes Que dão aqui Ó Não sei se tá dando pra ver Tá vendo? Essas raízes aqui Ó Elas Não são saudáveis Pra planta Significa que tem algum Problema No solo Essa terra aqui Já tá bem ruim Então eu vou trocar Mas eu vou mostrar Pra vocês antes Como eu faço A decapitação Vamos lá A decapitação Consiste em Você pegar o ramo Principal de uma planta Vou pegar aqui Aqui ó Vou pegar essa E cortar Tá? Eu não gosto Tem gente que corta Bem aqui Eu não gosto muito De cortar aqui Porque caso haja Algum problema Eu já posso cortar De novo E recuperar a planta Tá bom? Então eu corto Mais ou menos aqui Cortei A partir do momento Que você cortou Você passa na canela Passa na canela E planta Tá? Pode passar na canela E plantar O local que você cortou Também Deixa eu colocar aqui O local que você cortou Também Você passa a canela Tá? Vou pegar um recipiente Aqui Pra ir cortando Colocando essas plantinhas Que eu já fiz Que eu já cortei Então Essa foi a decapitação Eu vou mostrar pra vocês O resultado De Decapitações Que eu fiz E vou fazer Na do rabo De macaco Também Aqui ó Essa mesma planta Tinha o ramos Principal saindo daqui Ó Tá vendo que tá cortado? Cortei ele E olha o tanto De broto que deu Isso tudo aqui É brotamento Decorrente De decapitação Ó Não foi de estiolamento Isso é brotação Se tirar um broto Desse daqui Ó Cresce Tá bom? E muitos Já estão com raiz Vou demonstrar Pra vocês De novo Como se tira Uma brotação Escolhi essa daqui Que tá maior Ó Vai pegar Aqui o galinho E vai ó Você pode cortar Vou cortar Pra não dar muito dano Cortei E caiu Bom Falha nossa Cortei Mas não quebrou Graças a Deus Caiu Mas não quebrou Aí ó Que linda Aqui Cortou Passa na canela Deixa eu colocar ela aqui Passa na canela Onde foi cortado Ó Passou É só plantar Tá bom? E Joga a canela Onde foi plantado também Ó Onde foi cortado também Tá ok? Tá ok? Então Vamos pro próximo O próximo é esse lindão aqui Vou mostrar pra vocês As decapitações que eu fiz Que já foram várias decapitações Que já fiz nesse Rabo de macaco E ó Tá vendo? Foi cortado aqui Foi cortado aqui Ai minha unha tá suja Por causa de terra Viu gente? Bom de Deus Foi cortado aqui também E nisso Que eu cortei Ó o tanto de broto Que já deu Tá vendo? Todos esses São mudas novas Em relação a cacto Eu tenho um vídeo Só Disso Aqui no canal Então eu vou deixar nos cards Passando aqui em cima Até o substrato Tá gente? Eu não vou mostrar Substrato aqui Porque tem muito vídeo No canal de substrato Muito vídeo Dois Então Então É Dá uma olhadinha lá Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá bom? Eu vou demonstrar Pra vocês Como eu faço Pra dar muitos Brotamentos assim A mesma maneira Que você faz aqui Você faz aqui também O que eu vou fazer aqui Pra ele brotar mais? Eu quero que Esse ramo principal Aqui Dê mudas Tá vendo? Esse aqui Então o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Bem aqui E vou cortar Tá? Vou pegar aqui Pode cortar Gente Eu sei que dá dó Mas É o jeito Olha que coisa mais linda Gente Cortei Não cortei Mesmo processo Fiz a decapitação Ou própolis Ou canela O que a gente vai fazer? Coloca aqui Passa na canela Pode passar bastante Se tiver própolis Também Passou? Então Reserva Ou já planta E aqui Joga bastante Também Tá bom? Não tem problema Cair no solo Nas outras plantas Também não Tá? Outra maneira Que eu utilizo Pra Multiplicar Essas plantas Se você não quiser Deixar estiolar Sua planta Ficar assim Pra depois Decapitar O que é que nós Vamos fazer Você vai pegar Uma planta sua Que já esteja Bonita Grande Pode ser uma equeveria Maior que essa Por exemplo Sabe aquelas equeverias Bonitas Que tem um monte De brotamento Saindo por baixo E ela por cima Maravilhosa É isso que acontece Vou mostrar pra vocês Agora Vocês vão pegar As folhas De baixo Da equeveria Grande E vão tirar Tá? Eu já tirei Algumas Tá vendo? Não sei se tá dando Pra ver Já tirei algumas E já tá dando Raiz Esse equeveria Brota muito fácil E nisso Que eu tirei Essas De baixo Porque eu não queria Decapitar ela depois Eu tirei E aqui Não sei se vai dar Pra ver Mas lá embaixo Como é que já tá crescendo Tem que até aumentar O vaso Já tem uma Nova muda Nascendo ali Das plantas Que eu tirei Das folhas Que eu tirei De baixo Ó Então você vai tirar As folhas De baixo Fazendo movimentos Aí Tirou Pode deixar Na terra Na mesma terra Do vaso Que ela vai crescer Tá? E quando você ver Vai ter mudinhas Só que você tem que tirar Mais folhas Que essa Vai ter mudinha Nascendo Que nem aquela ali Tá? Tá? Essa é outra técnica Que eu utilizo E deixa As Equeverias Maravilhosas Essa daqui Tá vendo Tá vendo os brotos Nascendo Então vou cortar Mais ou menos Aqui Quando ela Tiver mais Recuperadinha Essa daqui Vai reproduzir Essas suculentas Além das folhas Vocês vão pegar Vou mostrar Duas maneiras Muito fáceis Você pode pegar Esses galhos Mais peladinhos Assim ó Tipo esses Tá vendo E cortar Cortou Canela Neles E planta No meu caso Eu vou plantar No mesmo vasinho Tá? Você pode plantar E canela Onde você cortou Também Que agora Eu me perdi aqui Mas é Você coloca Canela lá Também Outro jeito Muito mais fácil Que eu Que eu mais gosto Você vai pegar Essa parte aqui Do galho Vai colocar Dentro do vaso E deixar ele Encostado Deixar ele Encostar Na terra A partir do momento Que esse galho Dessa planta Encostar na terra Ele vai multiplicar Tá? Então se você tem Colar de pérolas Ou outra Suculenta Que seja pendente Até coração Emaranhado Faz isso demais Se você quiser Encher o seu vaso Coloca pra dentro Deixa encostar Na terra Que ele vai Multiplicar Tá bom? Ou então Você corta Deixa na terra Que ele vai Vai encher o vaso Também Ele vai enraizar Gente Uma espécie Que eu esqueci De mostrar pra vocês Que dá super certo Fazer isso É a orelha De elefante Tá? Eu cortei aqui O ramo principal E já tive tanta muda Dessa suculenta Ela cresce muito rápido E é uma das que eu mais gosto Aqui ó Olha a raiz Aqui já passou Da hora de tirar Tá? E replantar Essas mudas Olha o tanto de muda Olha o tanto de muda Que deu Depois da decapitação Então gente Eu sei que dá medo A gente fica com receio De perder Nossa plantinha Mas o resultado É muito bom É maravilhoso Tá? Raiz Olha o tanto de raiz É plantou Pegou Tá bom? Gente Aqui Eu apliquei Né? Essas técnicas De reprodução De suculentas Com esse cedo E olha E raiz É muito rápido Tá bom? Vou tirar uma aqui Da Aqui ó Olha o tamanho Da raiz Então Vale super a pena Utilizar esse método Tá? Então é isso Gente Essas foram as dicas De hoje Se vocês gostaram Por favor Me dá um like Dá um joinha Curte Compartilha Com as amigas Que não sabem Ainda Dessas técnicas Se inscreve No canal Se você já não Foi inscrito Tá gente? Por favor Fiquem com Deus Deus dê muita Saúde pra vocês Pra toda a família De vocês Nesses tempos Difíceis E Muito obrigada Por estarem aqui Comigo até agora Até a próxima Tchau Beijão Tchau 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 Tchau